Pra avançar com o resultado, melhorar o que for preciso em cada rua, em cada bairro, fazendo o melhor possível. O trabalho da Prefeitura, você sente, você vê, é melhor pra cidade, é melhor pra você. O trabalho da Prefeitura, você sente, você vê, é melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Prefeitura do Natal, a nossa cidade.